E fala pessoal, tudo certo? Ainda falando aqui com vocês é o Jefferson Cunha, hoje trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje é mais um vídeo de unboxing e primeiras impressões de controle. E o controlinho de hoje, pessoal, é o novo lançamento aí da GameSir, que basicamente é o GameSir X4 Aireon. Bom, pra começar aqui, como vocês podem observar, ele é um controle licenciado da Microsoft. Então, ele é um controle que funciona perfeitamente com a plataforma da Microsoft, né, o Game Pass. Outra coisa interessante, ele já vem aqui, ó, com o mês de Xbox Game Pass Ultimate grátis. Além disso, o controle tem várias outras tecnologias, várias outras opções, que eu vou mostrar pra vocês durante o vídeo aqui. Mas eu já garanto pra vocês que é um controlinho bem interessante mesmo. Se você está à procura de um Game Pass pra você usar aí no seu dispositivo Android, é um controle de uma marca de ótima qualidade. Então, eu recomendo você ficar no vídeo pra gente conhecer junto esse carinha aqui, tá bom? Então, antes de mais nada, eu só quero pedir pra você que é inscrito no canal, pra você que curte vídeos de controles, de gamepads, de novos acessórios. Então, por favor, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal caso seja novo. E bom, explicado tudo isso, partiu para o vídeo. Como já falei pra vocês, é um controle muito top mesmo, e eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Vocês já estão observando aqui a caixinha, né? Então, vocês já conseguem observar aqui GameSir. Aqui no cantinho, ele fala que é para Android, tá bom? Não compre esse carinha aqui se você tiver apenas iPhone. Aqui mais abaixo, já mostra uma imagem ilustrativa do controle. Aqui no cantinho, ele fala um mês de Game Pass incluído já na caixa, e dá escrita aqui que é apenas para novas contas, tá? Então, se você não conseguir resgatar na sua conta que você já usa aí no Game Pass, você vai precisar criar uma nova conta. Design for Xbox, ou seja, um controle licenciado. Algumas funções que vêm no controle. Então, ele tem uma conexão via Bluetooth aqui de baixa latência, é um controle magnético, um controle que vem com microswitch, além de várias outras opções, tá? Aqui, a parte de trás da caixa. E eu acho que é isso, tá, pessoal? Não quero demorar muito aqui não, para o vídeo não ficar muito longo. Se tratando de vídeos de controle do canal, então, provavelmente esse aqui vai ficar 20 minutos, 30 minutos. Por quê? Porque é o padrão do canal. Logo de cara, já podemos observar que o controle vem com a bag. Olha só, puxando aqui. Maravilha. Vou colocar aqui de ladinho, para a gente observar o que mais vem aqui dentro desse envelope, dentro dessa caixinha, na verdade. Olha só, aqui dentro não tem mais nada, né? Então, vou colocar ela aqui para o lado. Então, puxando aqui, deixa eu ver o que vem aqui. Bom, eu já imagino que seja. Bom, primeiramente, pessoal, aqui temos um cabinho USB. Esse aqui é um cabinho de carregamento, né? USB normal e USB-C. Vamos ver o que mais tem aqui dentro. Dentro desse saquinho aqui tem bastante coisa. Deixa eu mostrar aqui com calma para vocês, tá bom? Bom, começando aqui, pessoal. Tem aquele adesivo padrão. Aqui um certificado de testagem. Aqui um cartãozinho da GameSir, com QR Code para você acessar o site. Padrãozinho também. Aqui, o cartão do Xbox Game Pass Ultimate. É esse carinha aqui que você vai resgatar, né? Você vai no site oficial da Microsoft, raspa aqui, ó, e adiciona o código e resgata. E como eu já falei, você tem um mês do serviço aí da Microsoft para você começar a curtir. E aqui, pessoal, temos aquele manual de instruções, tá bom? Eu não sei se tem português, BR. Tudo indica que é só inglês, tá? Só inglês e mandarim. Agora eu vou colocar essas coisas para o lado para a gente observar a bag do controle e também, obviamente, o controle. E pegando aqui o carinha, olha só. Tem esse plastiquinho aqui, né? Que vem protegendo. Olha só, pessoal. Essa aqui é a bag. Essa aqui é a bolsa do controle, né? Percebam que é uma bag de ótima qualidade. Aqui na parte de baixo também mostra X4 Iron. Eu acho que é assim que pronuncia. Mas, enfim, pessoal, vamos lá. Deixa eu abrir essa bagzinha aqui. Olha só. Agora... Então, logo de cara, a gente já consegue observar aqui o controlinho. Percebam que ele é bem pequeno. Então, ele fica aqui no cantinho, bem interessante. Mas, enfim, pessoal, vamos por partes aqui. Eu vou tirar o controle para observar o que mais vem aqui dentro da bag, né? Aqui, percebam que tem duas pontinhas adicionais para você colocar nos analogs. É o mesmo modelo. Aqui em volta ele tem um metal. Isso aqui é bem interessante, né? Porque ele dá uma proteção a mais. Aqui, pessoal, temos um de pad adicional. Aqui, ó. Percebam que ele tem um imã. Então, isso aqui é magnético, tá? Bom, seguindo aqui, pessoal. Temos mais dois sticks. E aqui é um sticks côncavo. Tem aqui o buraquinho para você colocar o seu dedo, ó. Vale lembrar que são sticks maiores, né? Então, vocês conseguem observar certinho. Eu estou colocando a imagem no detalhe aí. E falando um pouquinho aqui do interior da bag, né? Da bolsinha do controller. Eu achei bem reforçada mesmo. Passa a sensação de um produto premium, né? Um produto top. Até porque o controle também não é muito barato, né? Então, tinha que enviar mesmo. Porque o controlinho está com preço meio salgado. Mas, enfim, depois eu falo mais para vocês sobre o preço, tá? Deixa eu pegar aqui o carinha. Olha só. Nossa, cara. Ele é muito compacto. Podemos observar o outro lado. Deixa eu tirar esse plastiquinho aqui que está estrovando já, ó. Pronto, tirando. Mas, então, está aqui. Esse aqui é o Game Sun X4 Aileron. E esse, pessoal, é o diferencial dele. É um controle, um gamepad focado em ser compacto. Para você transportar para qualquer lugar com mais facilidade. E também é um controle magnético, né? Então, eu já posso puxar aqui, ó. Bom, pessoal. Aqui também vem uma proteção. Borrachinhas para você colocar na lateral aqui, ó. Eu vou testar e mostrar para vocês, tá bom? Essa borrachinha aqui, ela tem uma cola. Você pode colocar aqui, ó. Na pontinha. Mas, depois eu mostro com calma para vocês. Agora sim, temos aqui, ó. Os dois lados do controle. Então, percebam que é um controle magnético. Ah, por quê? Porque ele tem um imã aqui, ó. E ele gruda, ó. É lógico que não é para você usar assim. Tanto é que se eu soltar, ó. Ele cai. Ele não está caindo agora porque eu não quero mexer, viu? Ele cai. Mas, ele tem um imã aqui. Bem interessante mesmo. Falando aqui um pouquinho dos seus analogues. É bem suave. Vale lembrar que esses analogues aqui tem a tecnologia HowEffect. Então, eles são anti-drift, tá? Não se preocupa. E, bom. Lembra que eu mostrei para vocês que ele vem com os sticks aqui adicionais? Então, é só você puxar aqui, ó. Pronto, ó. Você puxa. E aí, você pode escolher um stick menor. Ele tem um buraquinho aqui. Não sei se vocês conseguem observar. Então, é só você olhar o dentinho aqui, ó. E chegar aqui e encaixar. Olha só que bacana. Pronto. Olha só, já encaixou. Aqui temos também o seu D-Pad. Então, aqui é o D-Pad de cruzinha. Ele é tipo cliquezinho. Então, é porque aqui ele tem um micro switch, tá? Você pode remover aqui. O detalhe é que se você puxar muito forte, essa outra peça aqui, ó. Interna, ela sai, tá? Eu puxei aqui. Ela saiu, mas eu coloquei de volta. Não estragou, não. Aqui é o D-Pad que já vem. Tem esse outro carinha aqui que você pode colocar aqui, ó. Pronto. Já encaixou, ó. Ele fica um pouco alto. Não sei se vocês estão conseguindo observar aí, ó. Aqui mais abaixo, pessoal, tem um botãozinho do Bluetooth. E como mostra aqui, é para você ativar o Bluetooth dele. Botão Xbox, padrão, né? Aqui tem os conectores. Esses conectores aqui é para você encaixar um controle no outro. Por quê? Porque você encaixando um controle no outro, você vai conseguir carregar os dois ao mesmo tempo. Isso é bem interessante. Aqui na parte de cima tem botão de visão, né? Padrão Xbox. Girando aqui, pessoal. Encontramos um botão adicional. Esse aqui é o Pedals, né? Para você mapear através do aplicativo e também aqui direto do controle. Aqui tem uma borracha, ó. O controle é emborrachado. Aqui temos os botões de ombro. Aqui é um microswitch, tá? Estilo cliquezinho. E aqui é um gatilho analógico. Isso significa que o gatilho tem uma certa resistência aqui, ó. Perfeito para jogos de corrida. E o controle, pessoal, ele é ligado a partir do momento que você ergue essa proteção aqui, tá? Essa garrinha dele. Então, a partir do momento que você levanta aqui, ó. O controle já ativa. Olha só que bacana. Já está no modo de pareamento aqui. O controle também tem LED, bem interessante. LED esses que tem como você alterar, trocar de cor direto aqui do controle e também através do aplicativo. E para você encaixar o seu smartphone aqui de forma perfeita, ele tem que estar entre 68 a 95 centímetros, tá? Ou seja, pessoal, essa largura aqui, tá? Então, sim, um S24, um A70, um A50, enfim, qualquer smartphone aí hoje em dia. Falando aqui do outro lado do controle, então percebam que é praticamente a mesma coisa, né, galera? Aqui tem o botão de configurações que basicamente é o Select e o Start, tá? Eu já falei para vocês, ele é um controle licenciado, então é por isso que ele vem no padrão do Xbox. Aqui tem os seus botões principais e percebam que ele tem também um cliquezinho. Ele é com micro switch, né? Tem uma certa durabilidade. Então, esse aqui é melhor, mais resistente do que botões de membrana. Aqui, pessoal, tem o botãozinho de compartilhamento e também o botãozinho M. É através desse botãozinho M aqui que você vai remapear ou mapear esses botões aqui traseiros, tá? Os paddles. E também você altera a cor do LED, você muda aqui o layout do controle. Ah, Jefferson, tem como mudar o layout? Tem sim. Por quê? Porque ele vem no layout do Xbox. Porém, pode ser que você queira jogar um jogo, um emulador do Switch. E o detalhe é que tem como você mudar de forma digital e também de forma física. Porque esses botões aqui, pessoal, eles saem. Eles são apenas encaixados. Olha só, que bacana. Então, tem como você tirar tudinho. E agora tem como você reposicionar eles aqui no padrão do Switch. Antes o controle estava no layout do Xbox. Agora eu já coloquei ele no layout do Switch. Vai lembrar que você tem que mudar também de forma digital, né? Porque senão vai estar trocado. Você tem que também alterar apertando aqui o botãozinho e fazendo o comando através do aplicativo. Aqui também tem os botões de ombro. Já expliquei para vocês, né? Microswitch. Aqui, analógico. Também a mesma coisa. Controle emborrachado. E ele vai se conectar automaticamente com o outro lado do controle. Aqui também tem os conectores que eu já expliquei para vocês. E o grande diferencial desse modelo de controle aqui para outros modelos do mercado, inclusive controles da GameSir, é que agora você tem que se preocupar com a largura do seu smartphone e não com a altura. No GameSir G8 Galileo, que é esse carinha aqui, que eu já fiz vídeo também da GameSir, então você tem que puxar e encaixar o seu smartphone aqui. E nesse aqui é a altura. É só você puxar para cima e encaixar o seu smartphone. Eu vou mostrar para vocês na prática. Peguei aqui o meu smartphone. É o Poco X3 NFC. Smartphonezinho já bem antiguinho, tá bom? Olha só, ele encaixa aqui de forma perfeita. Muita gente se pergunta se pode usar com capinha. E sim, tem como você usar. Muita gente pode se perguntar se fica firme, pessoal. E sim, o meu ficou firme. É lógico, né? Ele mexe aqui se eu forçar. Mas com a capinha aqui de silicone do meu smartphone, ficou certinho. Mas como eu já falei, tem como você colar essa proteção aqui, cara, essa borracha aqui na ponta para deixar o seu smartphone mais firme, né? Para ele não ficar mexendo. E antes de mostrar aqui para vocês o aplicativo do controller, deixa eu só mostrar como que fica aqui, ó, os dois controles conectados no celular. Aqui, ó, a parte de trás dele. Isso aqui é bem interessante porque com base nisso agora a gente consegue usar um carregador sem fio. E principalmente a gente consegue usar um cooler, sim. Porque usando esse carinha aqui, não tem como você usar um cooler. Olha só, nesse carinha aqui, ó. É só você adicionar seu cooler, fica bem interessante. Um cooler magnético. E não deixa o smartphone superaquecer tanto, né? Durante a sua gameplay, durante a sua jogatina aí. Um controle bem interessante mesmo. Mas agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo aqui do controle. E bom, pessoal, o aplicativo que vocês têm que baixar é o aplicativo da GameSir. Você encontra ele direto na Play Store. E essa aqui é a tela oficial do aplicativo, tá? Posso clicar aqui para ativar mais uma vez o Bluetooth. Vamos aqui em mais para procurar o nosso modelo de controle. Basicamente já está aqui, ó, GameSir X4 Iron. Então clicamos em cima dele, permitir o Bluetooth. Ele fala aqui que caso o celular não encontre o controle, você tem que apertar aqui o botão do Xbox ou do Bluetooth por 2 segundos. Então vou apertar aqui. E bom, pelo jeito aqui não conectou, mas não tem problema. É só ir aqui nas configurações de Bluetooth, né? Olha só, clicando aqui em cima. Ele mostra aqui, ó. Então podemos emparelhar. Pronto, já está conectado. Agora eu posso voltar. Agora a gente já consegue visualizar aqui as configurações do controle no aplicativo. Ele mostra a quantidade de bateria, bem interessante. A versão do firmware, então é o sistema do controle. Tudo indica que já tem uma nova versão. Aqui tem, ó, firmware upgrade. Então você pode clicar e percebam que já mostra aqui, ó, update the firmware. Então é o sistema do controle. É recomendado você atualizar. Mas voltando aqui, galera, vou mostrar outras opções aqui para vocês, porque são muitas, né? A primeira opção aqui é o Gamepad Test. Como o nome já diz, é para você testar. E lembra que eu falei para vocês que ele tem aqui os gatilhos analógicos e tem uma certa pressão? Então se eu vou apertando aqui, ó, percebam que vai subindo aí, né? Olha só. Isso aqui é muito interessante para jogos de corrida. Aqui tem buttons settings. É as configurações de layout que eu já expliquei para vocês, lembra? Então é só você escolher. Ah, eu quero o switch. Eu vou jogar um emulador de switch. Então você escolhe aqui, ó. Outra coisa que você também consegue fazer é mapear os botões traseiros, ou seja, o famoso pedals. Então é só você clicar aqui em cima, né? E você pode escolher qual o botão que você vai mapear. Por exemplo, eu posso colocar a função do X aqui no L4. E no R4 eu posso colocar a função do B. Bem interessante, né? Então já está mapeado. Bem legal. Aqui tem um joystick setkins. Aqui basicamente é para você tirar a zona morta ou adicionar uma zona morta, tá bom? Aqui tem como você configurar. Aqui você tem que ir mexendo, ok? Aqui mais abaixo, pessoal, tem mais opções para nós. Percebam que tem como você inverter aqui o G-pad para o analog. Tem como você inverter o eixo X para o Y. Bem legal, né? Bom, voltando aqui, pessoal. Aqui tem trigger setkins, ou seja, os gatilhos, né? Então percebam que ele está aqui no modo analógico, né? Mas tem como você configurar aqui certinho, ó. E outra coisa que tem como você configurar é que eu já falei antes para vocês é deixar ele de forma analógica, né? E para você fazer isso é só clicar aqui, ó. E aqui fica piscando um ledzinho vermelho, ó. Você pode resetar as configurações. Olha só, configurações resetadas. Agora aqui tem a função de lighting setkins, ou seja, o ledzinho, né? Aqui tem os efeitos. Nos efeitos aqui tem como você configurar a cor que você quer. Por exemplo, posso deixar um verde e um vermelho aqui. Esse aqui é bem interessante, ó, porque conforme você vai mexendo o analog, o ledzinho vai acompanhando o analog. Bem legal, né? Enfim, pessoal, algumas funções aqui tem que ir mexendo com calma, tá? Eu não vou me aprofundar muito. Aqui tem funções setkins. Deve ser o tempo para o controle desligar automaticamente, né? A partir do momento que você parou de jogar, deixou ali em cima da sua mesa, deixou o controle parado. Depois de quantos minutos ele vai desligar? Aqui eu acho que está configurado 10 minutos, mas tem como você mexer aqui. Eu acho que é isso, tá bom? Na dúvida é só olhar o manual, tá? É que a gente nunca olha, mas enfim. E bom, pessoal, o detalhe desse gamepad aqui da GameSir e de vários outros é que você consegue jogar qualquer jogo através do aplicativo aí da GameSir. Ele já funciona com jogos que já dão suporte a controle. Porém, nem todos os jogos eles dão suporte a controle, que é o caso do nosso querido Free Fire, PUBG Mobile e vários outros joguinhos. E esse aplicativo aqui da GameSir, ele te dá a opção de você mapear esses jogos que não dão suporte. Eu vou mostrar aqui para vocês como você faz isso, bem rapidinho. Na tela inicial do aplicativo, encontramos a aba aqui de jogos, né? Games. E aqui tem como você clicar nessa opção e você vai adicionar seus jogos. Tem como você remover também. Percebam que aqui automaticamente ele já listou alguns aplicativos que eu tenho no meu dispositivo, alguns jogos também. Por exemplo, eu posso remover essa opção e também posso adicionar ele. Depois que eu clico em adicionar, ele fica aqui nessa tela. Você pode clicar em cima do jogo que você quer jogar aqui tranquilamente, ok? Por exemplo, o nosso querido Free Fire. Ele fala que a opção de mapeamento não está ativa. E ele fala que para você ativar, você tem que ir nas configurações e ativar a opção de desenvolvedor. Então é só clicar aqui em cima ou ir nas configurações aí do seu aparelho. Você vai aqui nas configurações. Eu estou usando um smartphone da Xiaomi, tá? Depois eu venho aqui e vou clicar sete vezes, tá? Até ele falar que a gente é um desenvolvedor. No caso, ele já fala que eu já sou um desenvolvedor. Então eu posso descer e venho nas configurações adicionais. E chegando aqui, você clica na opção de desenvolvedor. E aí você vai descer. Descer mais um pouquinho. E aí você vai ativar aqui, ó. E prontinho, depuração USB ativa. Agora você pode voltar. Antes, estava nessa opção. Agora está nessa aqui. Já foi ativado. E para finalizar aqui a ativação, você pode usar a rede wireless, né? Conexão sem fio. E também através do PC. É só clicar aqui. Aqui. Agora, pessoal. Você vai aqui nas opções de depuração sem fios. Vai ativar aqui. Clicar em OK. Ativar mais uma vez. E depois, você vai clicar nessa opção aqui, ó. Emparelhar dispositivo com código. Então, é esse código. Você vai clicar aqui. E você vai adicionar esse código aqui, ó. Percebam que o de vocês vai ser diferente. Não se preocupa, tá? 73, 99, 16. Pronto. Agora aqui abaixo, ele já mostra. Ó, dispositivo emparelhado. Você pode voltar. E pronto, pessoal. Se tudo deu certo, ele vai voltar para essa tela, né? Então, tudo indica que agora eu já posso clicar aqui no Free Fire, ok? Ele vai mostrar essa tela de loading. Aqui em cima fica o botão, botãozinho flutuante, ó. Que você pode clicar e ver esses botões, né? Esse mapeamento. E olha só, pessoal. Já estou aqui na área de treinamento do Free Fire, tá? Percebam que já está funcionando. Isso aqui é completamente normal. Porque em alguns jogos conhecidos como Free Fire, o aplicativo, ele já adiciona um mapeamento aqui, né? Então, você pode definir se você quer usar esse mapeamento ou você pode configurar do seu jeito, tá? Você pode clicar aqui. E aí, tem como você mexer na sensibilidade. Por exemplo, aqui, ó. Eu geralmente uso 25. Clico em OK. Fecho aqui. Save. Maravilha. Agora, ó. Já melhorou a sensibilidade. Tem como você mexer aqui nesses outros botões, ó. O A está fora. O B está fora. O Y eu posso regular. Ah, Jefferson, eu quero adicionar outro botão. Simples. Clica aqui. Aqui, interrogação. Qual botão você quer? Esse? Então, pronto. Você adicionou e você escolhe onde você quer deixar ele, ok? Então, eu vou colocar aqui para usar o kit. Então, no caso, se eu precisasse usar o kit, era só apertar aqui. Bem legal, né? Bem interessante. Então, é assim que você joga qualquer jogo que não dá suporte a controle. No caso aqui, eu usei o Free Fire como exemplo, tá bom? Mas você pode mapear qualquer outro jogo, beleza? Bom, agora que eu já testei aqui, ó, um joguinho do Android, agora eu vou testar o controle na plataforma que ele é dedicado, né? É o Game Pass, a plataforma aí da Microsoft, até porque é um controle licenciado. E bom, pessoal, olha só que bacana. Vocês já estão observando aí a tela inicial do xCloud, né? Para você que não conhece essa plataforma, basicamente, é um serviço de jogos via nuvem, né? Via streaming da Microsoft. Então, você não precisa ter o console, você pode jogar os principais jogos através de uma assinatura. E na tela inicial, o controle funciona perfeitamente. Olha só, eu posso ir selecionando as opções. Por exemplo, eu posso deixar em cima de um jogo, já posso abrir, né? Bom, para testar aqui o controle inicialmente, eu vou abrir o Forza, né? Que é um jogo excelente, muito top mesmo. E já na tela inicial aqui do Forza, vamos lá, né? Deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Olha só que bacana. Cara, é muito top, né? A gente aproveitar a plataforma da Microsoft usando um controle, um gamepad e um controle licenciado. Um controle que foi feito para essa plataforma é muito top, né? Lembra que eu falei para vocês que o controle tem gatilhos analógicos? Então, os gatilhos analógicos são perfeitos para você jogar jogos de corrida, como é nesse caso aqui, né? E funciona muito bem, cara. Muito top mesmo. Você consegue ir acelerando o carro ali com calma. Olha só que bacana. E para jogos de FPS, tem como você deixar o gatilho de forma mais sensível, né? Então, é só você ir no aplicativo e configurar. Ou então, fazer um comando aqui no controle. Que já já eu vou mostrar para vocês como que faz. E através desse comando, você consegue deixar o gatilho do controle de forma sensível aí para jogos de FPS. Então, assim pessoal, o controle na plataforma da Microsoft no xCloud funcionou de forma perfeita, tá? Para você que está precisando de um gamepad para usar nessa plataforma, um gamepad que funciona bem. Cara, assim, recomendo demais isso aqui. E só para finalizar aqui, deixa eu só apertar os botões do controle. Então, eu posso apertar aqui o botão de visão, né? Vai abrir as configurações aí no jogo. Posso voltar, posso aqui apertar o botão de configurações. Outra coisa que funciona bem é o botão Xbox, né? Então, se eu apertar aqui o botão Xbox, olha só. Abre o menu. Então, assim, cara, funciona de forma perfeita. E galera, falando aqui um pouquinho das funções do controle, tá bom? Deixa eu falar aqui primeiramente das funções dos LEDs. Como que você faz para alterar a cor aqui sem precisar entrar no aplicativo, tá? Então, você apertando aqui o botãozinho M, mais analog para esquerda e direita, tem como você alterar. Então, apertei o M, analog aqui para direita, olha só. Você vai alterando as cores, na verdade, os efeitos, tá? Olha só. Bem interessante, né? Outra coisa que você consegue fazer aqui direto do controle é você aumentar e diminuir a intensidade dos LEDs aqui. Então, é só você apertar o botão M, mais analog aqui esquerdo para cima e para baixo. Então, vamos lá, apertei, olha só. Já está no máximo e se eu apertar aqui para baixo vai diminuindo até desligar. Desligou. Outra coisa que você pode fazer aqui direto do controle é deixar os gatilhos de forma analógica ou digital, né? Que é basicamente a função lá que eu já falei para vocês, né? De forma analógica, legal em jogos de corrida. De forma digital, é legal em jogos de FPS. É só você apertar aqui o botãozinho M, mais gatilho, que você quer mudar a função dele. Então, M, mais gatilho esquerdo. Você aguarda até o ledzinho ficar vermelho. Olha só. Do lado esquerdo já está de forma digital. Ah, como que você sabe? Toda vez que eu aperto ele, percebam que fica aqui vermelhinho. Bem legal, né? E para você ir fazendo o outro é a mesma coisa, né? Ah, eu quero voltar. Então, botãozinho M, mais gatilho. Olha só. Pronto. Piscou branquinho, já voltou ao normal. O outro também, né? Está vermelho. Piscou branquinho, já está normal. Bem interessante, né, pessoal? Já falei para vocês, ele vem aqui no layout da Microsoft, né? Do Xbox. Mas tem como você colocar no layout do Switch. E você pode fazer isso também apertando aqui o botãozinho M, mais o botão A. Então, apertou os dois aqui, você vai aguardar. Pronto. E já alterou o layout, tá? Ah, como que eu sei? Você pode entrar no aplicativo, ou então você pode abrir um emulador do Switch. Ah, Jefferson, ele funciona com o emulador? Sim. Esse controle aqui funciona com qualquer emulador no celular. Ah, Jefferson, eu quero voltar. Como que faz? É só você apertar a letra A, mais o botãozinho aqui, ó. Pronto. E agora já está perfeito para você usar na plataforma da Microsoft, ou seja, no Game Pass. E para finalizar aqui, você ainda usa esse botãozinho M aqui para você mapear os botões traseiros, tá? Que é conhecido como Pedals, né? Então, para você fazer isso é muito simples. Você segura o Pedals que você quer mapear. Por exemplo, o Pedals aqui do lado direito, mais o botão M. Vai ficar branco aqui, ó, piscando. E aí você escolhe qual botão você quer adicionar ali. Por exemplo, o botão A. Maravilha. Para você ter a certeza mesmo, eu vou abrir aqui o aplicativo. E aqui já mostra, ó, ele mapeado aqui o botãozinho A. Para você mapear aqui do lado esquerdo, é só você apertar o Pedals do lado esquerdo, mais o botão M aqui, ó. Vai ficar piscando. Vou colocar o Y. Aqui não está mostrando, mas eu posso voltar aqui. Posso clicar aqui de novo. E pronto. Já mostra aqui, ó, Y. Então, o controle tem essa opção de você configurar ele todinho, né? Através desse botãozinho M aqui. Para você não precisar ficar entrando no aplicativo. Eu gostei demais. E bom, as primeiras impressões são ótimas. Eu gostei bastante das novidades desse controlinho aqui. Um controle que, se você investir, não vai dar drift, né? Para quem se preocupa, ele tem a função High Effect. É um controle que possui também gatilhos aqui com micro switch. E também gatilhos analógicos. Então, é assim, pessoal, as primeiras impressões sobre o controle são ótimas, né? Porém, será que vale a pena o investimento nesse cara aqui? Porque, como já disse durante o vídeo, ele está saindo num preço bem salgado no momento. Será que vale você investir? Será que não é melhor você olhar para outros controles? E é sobre isso que eu vou falar agora com vocês, ok? E é o seguinte, galera. Na data que eu estou gravando esse vídeo, você encontra esse controle aqui para você comprar direto do site oficial, no AliExpress e também na Amazon. Bom, no AliExpress, pessoal, ele está saindo aqui por 500 reais. É um preço até ok, né? Porém, no AliExpress, infelizmente, tem o remessa conforme, né? Tem a taxa lá. Então, o produto que passa de 50 dólares, automaticamente já tem 97% de imposto. Então, assim, no AliExpress não vale a pena. Pelo menos, esse controle, tá? Na Amazon, pessoal, ele está saindo na faixa de 699. Porém, na Amazon tem como você aplicar um cuponzinho que diminui um pouco, tá? E você ainda pode usar outro cupom que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo para vocês, tá? Um detalhe é que recomendo você ficar de olho se o cupom ainda está funcionando. Eu vou deixar a data certinho aí para vocês, tá bom? Outra coisa interessante da Amazon é que se você comprar por esse preço 699, você não vai correr o risco de ser taxado, né? Aqui fala que os tributos de importação já estão incluídos, você não terá custos extras. Se tiver de pagar alguma taxa, você vai ter que entrar em contato com o pessoal da Amazon, tá bom? Eles podem pedir para você fazer o pagamento, mas a minha dica é você falar para eles que não pode fazer o pagamento e aí eles vão agilizar isso para você, ou seja, eles vão lá fazer o pagamento. Porque já está falando aqui, ó, que não é para a gente pagar nada mais, né? Você pode comprar direto do site oficial, eles enviam para o Brasil, direto dos correios. E o detalhe é que você comprando direto do site oficial, ele não está no remessa conforme. Isso significa que quando o produto chegar aqui no Brasil, ele vai passar por uma inspeção, né? Ou seja, o fiscal vai analisar, ele pode ser taxado por um valor mais baixo. Pelo site oficial, o fiscal decide se vai taxar ou não. E se ele taxar, geralmente o valor é bem mais baixo, por quê? Porque o pessoal da Gamesur declara um valor mais baixo ali no pacote. Se eu não me engano, no meu pacote estava declarado a 10 dólares, então eu fui taxado em cima desse valor. E ficou muito acessível para mim, tá bom? Mas continuando aqui, deixa eu mostrar outras opções para vocês de controles. E eu tenho alguns aqui, que é o Gamesur G8 Galileu e o Gamesur X2S, né? Que é esse carinha aqui. São ótimos controles. Esse aqui também tem a opção de você remover os sticks, né? O detalhe é que eles não são Bluetooth, e sim através da conexão USB tipo C. Então, alguns celulares podem não funcionar, tá? O Gamesur G8 Galileu aqui, se eu não me engano, ele sai na faixa de 350. Você pode comprar ali no AliExpress, site oficial e na Amazon. O X2S é um controlinho mais básico, mais simplesinho, ó. Você encontra ele na faixa de 200, 250. E você também encontra ele para comprar no AliExpress, na Amazon e também no site oficial, beleza? Então, tem essas duas opções aqui de controles, tá? Dentro do ecossistema da Gamesur. Esses controles aqui também são da marca, são de ótima qualidade, tá? Recomendo demais, gosto muito deles. E bom pessoal, então é isso. Esse aqui era o vídeo de unboxing. E primeiras impressões que eu queria gravar sobre esse controlinho aqui. O novo controle da Gamesur. Gamesur X4 Iron, um controle licenciado aí da Microsoft, perfeito para você usar no xCloud. Se você gostou dele, se você quiser investir, vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Se você quiser ajudar o canal, por favor, clica aqui em gostei, se inscreva no canal caso seja novo. E pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu!